Sim, quando é pouco Não há um o que é um que está acontecendo Não há um que não há uma ideia Não há um que não há um que está acontecendo Mãe e a gente tem que estar em casa Ou não, não há um que não há uma ideia Não há uma ideia de ser um grande Estação de poder ser um grande Meusão de poder ser um grande Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.